Você sabia que é possível conseguir um iPhone de graça e ganhar dinheiro com isso? Eu consegui esse iPhone 7 Plus de graça e eu quero mostrar como é que ele tá Sim, ele tá com alguns detalhes, mas ainda assim, acho que valeu a pena Eu vou contar tudo pra vocês ainda nesse vídeo E aí, tranquilo? Aqui tá falando o Zé, eu consigo me conheço e trabalho aqui no meu escritório Com compra-venda e manutenção de iPhone, seja bem-vindo a mais um vídeo Se você é novo aqui no canal, eu vou pedir pra você tocar aqui embaixo e se inscrever E deixa o seu like aqui também que me ajuda bastante Eu tenho certeza que não vai custar nada pra você, coisa rápida que me ajuda E cara, sem dúvidas, um iPhone é o sonho de muita gente, né? E se torna um sonho quando a pessoa quer realmente ter aquele iPhone e não tem ali a grana Não tem o dinheiro, falta, não tem a condição pra comprar um iPhone É a realidade de muita gente Falo porque eu já vivi isso, tá ligado? Eu também já fui um cara que não tinha condição de comprar um iPhone Eu era o cara ali que não tinha dinheiro, sofria com Android, meus pais não tinham condição Eu não trabalhava, sofri muito com isso aí Mexendo ali em celular Android, que gravava pra caramba, todo mundo já tinha um iPhone e eu lá pra trás, né? Mas aí eu descobri uma coisa que transformou a minha vida E além disso me mostrou uma outra realidade Uma realidade onde é possível conseguir iPhones a preços surreais Inclusive até de graça, como é o caso desses set planos que a gente tá falando aqui hoje E ainda assim, ganhar dinheiro Além de conseguir iPhone num preço que ninguém consegue, às vezes até de graça Ainda posso ganhar dinheiro, usar isso também ao favor pra ganhar dinheiro Através disso, eu consegui construir a minha empresa hoje em dia Trabalho com isso e cara, se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui falando com você A gente não teria canal no YouTube ali, inclusive a gente tá pertinho de 100 mil inscritos O que é muito legal Antes de te mostrar como que tá esse iPhone, eu quero falar o que é que eu descobri E como que eu consegui pegar ele de graça, pra você ficar perdendo, senão você não vai entender nada, né? Eu descobri um buraco no Brasil que poucas pessoas sabem aproveitar E qualquer pessoa com conhecimento necessário consegue aproveitar e ganhar muito dinheiro com isso Deixa eu tentar explicar esse buraco que eu tô falando pra vocês aqui A todo momento tem alguma pessoa na sua cidade, aqui na minha cidade, querendo vender o iPhone, certo? Isso é fato, mano, não tem como negar Só você entrar no LX, no Marketplace, você vai ver um monte de gente vendendo por diversos motivos E mano, nesses lugares você consegue pegar iPhone muito, mas muito, mas muito barato Isso acontece porque tem muita gente que acaba tendo que desapegar de um iPhone, por exemplo Pra suprir alguma necessidade que tá tendo em casa Pra comprar remédio, pra pagar um aluguel, pra pagar uma conta de energia Pra algum imprevisto que aconteceu, bater o carro, precisa acionar o seguro, alguma coisa do tipo Então as pessoas vendem muito barato porque elas precisam vender rápido Pra vender rápido, elas vão ter que abaixar o preço Então elas ficam ali acessíveis e tem a oportunidade de você oferecer um valor bem lá embaixo Que ela vai aceitar de boa e pra ela vai tá tudo bem porque é o dinheiro que ela precisa É assim que eu comprei vários iPhones que a gente já mostrou aqui no canal Como iPhone de R$45, vários outros iPhones que a gente já comprou aqui Comprando num preço muito baixo, você consegue revender e ganhar dinheiro E aí você consegue ganhar uma média, vamos colocar uma média de R$500 por venda Ou seja, você vender 4 aparelhos no mês, você ganha R$2.000, é isso aí E não é difícil vender 4 aparelhos no mês, tá? E foi exatamente assim que eu comecei a ganhar dinheiro com isso, a trabalhar com isso Até que a gente chegou nesse iPhone 7 Plus Beleza, Zé, mas como é que esse iPhone 7 Plus caiu de graça na sua mão? Não tem iPhone de graça no LX e no Marketplace? Não existe lá E esse iPhone 7 Plus eu não peguei no LX e nem no Marketplace do Facebook, rapaziada Quando você trabalha nesse mercado, as pessoas elas começam a te procurar Pra te oferecer aparelho pra você comprar Porque elas descobrem, elas acabam sabendo que você trabalha com isso Então elas vão te oferecer aparelho pra comprar, elas vão te procurar pra comprar aparelho de você Também pra fazer manutenção de iPhone, que é uma coisa que eu também faço aqui Então se você souber aplicar as estratégias corretas com o tempo As oportunidades vão até você E hoje em dia, por exemplo, eu nem fico olhando mais o LX e o Marketplace Porque sempre acaba chegando direto no meu WhatsApp várias ofertas Eu recebo diariamente várias ofertas de iPhone barato pra eu comprar E foi exatamente dessa forma que chegou esse iPhone 7 Plus na minha mão Acontece que é o seguinte Esse iPhone 7 Plus aqui era de um cliente que me procurou Afim de fazer uma manutenção Ele tinha dois iPhones 7 Plus Eu vou explicar pra você Ele tinha dois iPhones 7 Plus O outro que ele tava usando, que ele quer ficar usando Que ele ficou usando Estava com a câmera sem funcionar E esse aqui estava com a câmera funcionando Então ontem ele me ligou e falou O Zé, é o seguinte, eu tô com um iPhone 7 Plus Uma câmera funciona e a outra câmera não funciona Tem como eu passar a câmera que funciona pro aparelho que não tá funcionando? Aí eu expliquei certinho sobre a manutenção pra ele Aí passei o valor, né? Que no caso foi 180 reais Pra fazer esse trampo de só passar uma câmera de um aparelho pro outro E aí eu, sabendo que esse aparelho ia ficar sobrando na mão dele Já perguntei pra ele Mano, beleza Mas e esse outro aparelho aí? Você vai fazer o que? Você vai vender ele? Você vai ficar com ele pra fazer alguma coisa? Ele falou Mano, esse aparelho tá cheio de detalhes Eu nem sei o que eu vou fazer com ele E foi aí onde surgiu a oportunidade dele me vender Ele falou Mano, você quer comprar? Quanto você consegue pagar? Eu acho que eu vou vender sim Isso eu nem tinha visto o aparelho ainda, né? Que ele tava no telefone comigo Eu falei Mano, eu vou passar aí Eu dou uma olhada A gente conversa certinho e boa Chegando lá pra ver o aparelho Eu olhei tudo certinho E testei esse aparelho aqui também E ele tá com vários detalhes E é detalhes até sérios, tá ligado? Foi onde eu vi ali uma oportunidade de pegar esse iPhone aqui Muito barato, tá? Então, qual que é a realidade? A realidade é que ele ia me pagar 180 reais E ia ficar com esse aparelho pra vender Mano, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco O tanto de coisa que ele tem Ele tá cheio de detalhes É detalhe até sério Detalhe na placa Mas ainda funciona Vocês estão vendo aqui Eu vou mostrar com mais detalhes daqui a pouco Mas não tinha como eu pagar caro Não tinha mesmo como eu pagar caro Eu falei Mano, ó Por todos esses detalhes aí Cara, não dá pra eu pegar um valor muito bom Mas se você quiser eu desconto um pouco No valor da manutenção que você vai fazer E tá tudo certo E aí eu bati no valor da manutenção O valor de 50 reais Então em vez dele pagar 180 Ele pagou 130 E ficou certo por isso Porém, tem um grande porém aí, rapaziada Na verdade Eu não tive custo nenhum pra fazer a manutenção Então esse 180 era lucro Então na realidade Eu não tive que pagar pra ele 50 reais Eu apenas deixei de ganhar 50 reais Então acabou saindo de graça Por que eu não tive gasto, rapaziada? Porque eu não precisei gastar com peça Eu simplesmente peguei a câmera desse iPhone aqui E passei pro aparelho dele E voltou a funcionar a câmera dele E aí ele me pagou 130 Então na verdade Além de ser de graça Eu ganhei pra pegar esse aparelho aqui Porque a gente ganhou na manutenção E sobrou esse aparelho de graça pra gente Então eu ganhei 130 reais Mais um iPhone 7 Plus Sabendo disso, chega de enrolar Eu quero mostrar pra vocês como é que ele tá Então chega aí que eu quero mostrar com detalhes Bora Então vamos lá, rapaziada Esse aqui é o iPhone 7 Plus Que a gente conseguiu de graça, tá? Ele tá com algumas marcas de uso sim Mas as marcas de uso São os detalhes mínimos que ele tem, tá? Mas vou falar pra vocês Ele tem umas pequenas pontinhas Marcas de capinha realmente Não sei nem se dá pra ver aí Coisa mínima É, rapaziada Tem umas marquinhas aqui embaixo E basicamente Essa é a carcaça desse iPhone aqui A tela dele Tá trincada Como vocês podem ver Ela tá com uns trincos bem feios até Tá descascando aqui embaixo Porém a tela ainda funciona Ó Inclusive além da tela A digital também funciona Vocês viram que já desbloqueou ali Se eu colocar esse dedo aqui Não vai agora Se eu colocar esse aqui Já desbloqueia Tá vendo? Tá desbloqueado Esse iPhone 7 Plus aqui, mano Ele é um iPhone de 128 GB Se a gente vir aqui, ó Geral Armazenamento do iPhone Você vai ver que é um iPhone 7 Plus De 128 GB O que é muito massa, né? Muito louco O outro detalhe que ele vai ter aqui Que também atrapalha É a bateria Se você vir aqui em ajuste Vim aqui em bateria Você vai ver que a saúde da bateria dele Já tá pedindo manutenção Ela tá em 72% Até tive o modo avião ali Pra não gastar a bateria Pra gente terminar o vídeo Que eu esqueci de carregar de ontem pra hoje Mas ó, o Wi-Fi dele também tá funcionando Vocês vão ver que vai subir o Wi-Fi Ele tá sem nenhum chip Mas eu já testei o chip Também tá funcionando Olha lá, já conectou no Wi-Fi daqui E aí a gente vai pra outro detalhe, rapaziada A câmera traseira dele Se vocês verem, ó Não tá funcionando Nem a foto normal Nem a retrato, tá? Nenhuma das duas tá funcionando E se você voltar aqui pra frontal Você vai ver que a frontal funciona Por que que nenhuma tá funcionando? Primeiro, porque a câmera tá quebrada mesmo Essas câmeras aqui Que é um conjunto, né? As duas câmeras é um conjunto Elas não estão funcionando Se deixar ela conectada na placa A câmera frontal também não funciona Então eu deixei ela desconectada Quando eu fiz a substituição De uma câmera pro outro celular Funcionava antes Só que como a gente passou daqui pra lá E a de lá veio pra cá Essa aqui não tá funcionando Então por isso Não conseguimos tirar foto Ou fazer vídeo com a câmera traseira Outro detalhe Que é o mais crítico Inclusive desse aparelho aqui É o áudio, né? O problema na placa dele Se você vir aqui, ó Vamos lá abrir aqui o gravador Pra gravar o áudio Você vai ver que ele não vai gravar, ó Ele não inicia a gravação Isso é um problema crônico de iPhone 7 7 Plus Que acontece bastante É um problema na placa Se você tentar gravar um vídeo também Por exemplo, a câmera frontal aqui, ó Tentar gravar um vídeo, ó Teste, 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 teste Na hora de você colocar aqui Ele também não grava com áudio, tá? Com problema realmente na placa Com áudio desse aparelho aqui Então, é o seguinte Vou falar todos os detalhes dele, ó Pela, bateria, placa Teria o codec de áudio dele E a câmera, beleza? Eu só não tô esquecendo É esses aqui, né? Ó, é câmera, placa, tela e bateria Se eu não me engano é isso aí Por isso que eu falei Na hora lá que não dava pra pagar muito Realmente é vários detalhes Mas, ô Zé Valeu a pena você comprar esse iPhone 7 Plus Ou ganhar Ou descontar o valor da manutenção? Valeu! Por quê? Primeiro que tá rendendo esse vídeo aqui Pra gente trocar uma ideia Segundo que eu consigo aproveitar Vendendo ele lá na lista, né? Pra quem não sabe A gente tem lá uma lista No Telegram Pros alunos do e-book Onde sempre que entra aparelho baratinho Assim pra mim Eu coloco uma margenzinha pequena em cima E passo pra quem é aluno lá, tá? Então, ainda assim Vale a pena Principalmente pra mim Que eu mesmo faço as trocas Eu não gasto com mão de obra Por conta que eu mesmo faço a manutenção Então eu sei trocar a tela Sei trocar a bateria Sei trocar a câmera O único detalhe que eu teria que terceirizar Seria a manutenção na placa Mas ainda assim Sairia bem em conta Eu acredito que no mínimo Eu vou ter de lucro aqui nesse aparelho Uns 300 reais Mesmo um aparelho desse estado Agora eu quero lançar um desafio Eu duvido Que vocês acertarem Quanto que a gente gastaria Pra arrumar esse iPhone 7 Plus aqui E deixar ele 100% Deixa aqui nos comentários Quero ver se alguém vai acertar Você sabia, mano? Que você também pode ganhar dinheiro com isso? A barreira de entrada é muito pequena Eu não tô falando aqui Que você vai ter que investir 5, 10, 20, 30 mil reais Pra entrar nesse mercado E começar a ganhar dinheiro com isso Também não tô falando Que você vai precisar fazer 4 anos de uma faculdade Pra trabalhar com isso aqui, mano Pelo contrário É muito menos tempo Que você vai precisar estudar Você pode começar Hoje mesmo Trabalhar nesse mercado E começar a colocar dinheiro No seu bolso Com certeza, mano O mercado não é mil maravilhas Eu gosto de deixar isso muito claro Porque na internet Tem muito guru Que fica vendendo sonho, né? Eu não quero te vender sonho, mano É um mercado Que você vai ter que trabalhar Vai ter suas dores de cabeça Assim como qualquer outro mercado Tem o seu lado ruim Mas eu tenho certeza Que no final você vai gostar No final vale a pena Senão eu nem estaria aqui, né? E eu tenho certeza também Que é uma oportunidade Que tá passando agora Na sua frente De você ter o seu próprio negócio De começar a ganhar dinheiro Com alguma coisa De sair dessa vida Que você está hoje Se você gostou Da ideia de trabalhar com isso Eu quero convidar você A participar do ebook Massa de Ouro Que deixou de ser apenas o ebook E além do ebook A gente entrega várias aulas Gravadas pra você Com bônus Grupo de alunos lá Pra você dar o seu primeiro passo Dentro desse mercado Cara, se você não tiver afim De entrar também Eu convido você A se inscrever aqui no canal E acompanhar os conteúdos Gratuitos que a gente tem aqui, tá? A gente tem vários vídeos Várias histórias Várias dicas Várias aulas, inclusive Que a gente libera aqui dentro Do canal De graça pra você A única coisa que eu quero te pedir É que você se inscreva Pra você receber esses próximos conteúdos Que vai sair também Deixa um like E comenta aqui O que você achou Desse iPhone 7 Plus Que a gente comprou Demorou? Então é isso Tamo junto Até a próxima Valeu, falou Fui, tchau